Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos descobrir qual será o destino da humanidade. Qual será o destino cósmico da raça humana? Pois é, a gente sempre se pergunta muito, né? Encarnamos, encarnamos, reencarnamos. De repente vamos para outros planetas, evoluímos mais lá. Mas para quê? Qual o grandioso propósito de tudo isso? Para que o universo nos desenvolve? Se não para expandir a sua própria consciência, a sua própria autoconsciência, expandir ao universo, a Deus. Mas enfim, quem vai nos responder isso são os mentores espirituais, porque este é o quadro Mentores Espirituais Respondem. Eles nos respondem através da psicofonia do médium Jordalei dos Santos. Hoje eu não vou me alongar muito, é com eles, porque as mensagens são belíssimas, mas eu já aviso que nós vamos ter dois mentores canalizados hoje. Os dois na meditação mundial, que aliás eu te convido para participar todas as segundas-feiras ao vivo. Nós conversamos com os mentores, fazemos perguntas para eles, às 8 horas da noite ao vivo, toda segunda-feira aqui no canal. É só vir, estará aqui acontecendo. E desta vez nós tivemos a presença de um espírito de Alcione. Se lembra que muitos espíritos de Alcione vêm para a Terra nos orientar e auxiliar, não só encarnando, mas também trabalhando no extrafísico? Pois é, o espírito de Alcione vai nos dar a mensagem dele hoje aqui, do porquê eles vêm de lá, aqui para a Terra, auxiliar no extrafísico, nos falando sobre o futuro espiritual da humanidade, o futuro cósmico da raça humana. Mas antes, nós vamos perguntar o futuro cósmico da raça humana também para outro espírito, que vai nos expandir bastante a nossa percepção, a nossa consciência. Vamos lá? Se gostar do vídeo, deixe o like, tá bom? E deixe seu comentário também com a sua pergunta para que a gente leve ela segunda-feira na meditação mundial. Até mais! Digamos assim, um propósito maior da criação do ser humano, do desenvolvimento do ser humano. O que nós abrangeremos após essas evoluções em mundos e planetas? A evolução, meus queridos filhos, jamais termina. Quando galgamos os degraus da libertação dos mundos que envolvem e que regem o orde terrestre, então migramos para uma nova encarnação, que poderá ser ainda em nosso sistema solar. Por exemplo, se pegarmos Júpiter, que é visível aos nossos olhos durante as noites, poderíamos perceber que em torno dele existem diferentes formas de progresso, de evolução e de encarnações. Se analisarmos cada uma das luas que envolvem este planeta, podemos entender que em cada uma delas a forma de crescimento e de aprendizado é completamente diferente e far-se-á necessário oportunidades para ali progredir. Agora imagina, então, meu querido irmão, meus queridos irmãos, quando ali alcançarmos a oportunidade de mudarmos também as nossas faixas vibratórias, então questiono-me, para outra lua? Ou será que já teríamos a capacidade, então, de habitar o planeta? O planeta, precisamos compreender, queridos irmãos, que quando usamos o planeta Terra como exemplo e como escola, precisamos compreender que para sair do primeiro ano do colegial, do ensino básico, alcançamos e calgamos conquistas que nos possibilitaram adentrar a segunda etapa do ensino. Porém, ali, ainda somos leicos e precisaremos de um tempo de estágio para compreender, para desenvolver, para provar que estamos aptos a ingressarmos ao novo, ao terceiro ano. As reencarnações, as reencarnações, seguem o mesmo propósito. A cada dia, a perfeição do Criador se mostra mais exuberante, mais bela e o destino de todos nós. Agora, viajamos um pouquinho mais e vamos às Pleiades, Aldebaran, a tantos outros ambientes ainda mais longínquos, que na viagem do tempo, talvez, precisássemos de alguns milhões de anos-luz. Como é que seria, então, nossa compreensão do pequeno? Encerro com esta pergunta para reflexão e entendimento de todos. Agora, então, o espírito que vem da estrela Alcione, grandioso, nunca encarnou aqui na Terra, nunca reencarnou aqui também. Ele vai, claro, né? Ele vai nos falar agora o ponto de vista dele, do porquê da vinda de Alcione e o propósito maior no universo. Ele vai nos dizer até mesmo que evoluir não é expandir, crescer para cima ou mudar de dimensões. Eu nunca vivi encarnado ou reencarnado neste planeta. Tenho tido a grata oportunidade, pelo convite de protetores espirituais, deste belo campo de trabalho, a servir. Imagina, então, se você fosse proprietário de grandes quantidades de terra. Mas que tu, que você, que todos, fossem extremamente justos e corretos, partilhando, auxiliando e prestando todos os socorros necessários. Porém, pela amplitude daquilo que administras, você descobriria que uma pequena parcela produtiva daquilo que administras encontra inúmeras dificuldades. Diz das situações mais básicas às morais. Então, tu te colocarias à disposição de chamar aqueles trabalhadores mais capacitados que prestariam exímio serviço em qualquer uma das áreas de trabalho. E, então, disponibilizaria para que eles fossem até aquela região, permanecendo o tempo necessário para que lá deixasse daquele estado para ser um estado mais avançado possível. Este é o processo que poderíamos ter como comparação à expansão, como te referisteis. Compreender que, quanto mais esclarecidos formos, mais estaremos juntos daqueles que padecem do mínimo necessário. Porque sabemos, se não pelas palavras, mas pelos gestos, acolheremos, abraçaremos e movimentaremos. Servir à luz não é crescer para o céu, para o infinito ou para dimensões diferentes. Isto seria uma parte do ego e da vaidade nos expulsando diante da dor e do sofrimento que nossos irmãos em caminhada também enfrentam. Mas acender à luz, seríamos compreender quais foram os gestos mais puros e belos de Jesus enquanto mestre encarnado e também enquanto mestre desencarnado. Logo após a morte no Calvário, aquele nobre ser lança-se às regiões mais densas, aos abismos mais densos, como a literatura deste planeta aborda, em busca da libertação, do auxílio e, acima de tudo, de resgatar aquele que, minutos antes, havia cometido suicídio. O objetivo era uma libertação em massa, das dores e dos sofrimentos ainda habitados desde as primeiras migrações de capela ou de outros tantos ambientes espirituais para a transformação da terra primitiva para a terra de provas e expiações. Aquele humilde ser não contentou-se em baixar sua vibração ao ponto de caber em uma roupagem pequena, simples e humilde. Mas desceu ainda mais para mostrar que ele não servia apenas a uma pequena classe de encarnados, mas a humanidade como um todo. Hoje, outros tantos irmãos são convidados a envolver nosso globo com trabalhos de assistência que vão desde o processo das primeiras encarnações a reencarnações em massa ou até mesmo do amparo e do auxílio nas diferentes zonas vibracionais do planeta. Com isso, vinculados uma vez mais ao Sione, estamos a serviço única e exclusivamente do bem. do amor e do progresso e não como viajantes no universo a passeio ou a trabalho. Nós estamos edificando a nossa pátria, a pátria do amor, da paz e da luz. Que maravilhoso! Eu espero que você tenha gostado, pessoal, deixa seu like se você gostou e se inscreve no canal neste maravilhoso botãozão aqui que só vai te trazer coisas boas, muita alegria, muito conhecimento e muita expansão. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!